Aplausos Guilhem, 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 Guilhem É aí o trem, naquele tempo antigo, o tempo do trem Cortando o interior de São Paulo em tirinhozinho Uma noite fria, uma noite escura, Guilhem, 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 Guilhem O trem foi parando na estação de Ribeirão Preto Parou na estação de Ribeirão e ali tinha uma família esperando o trem O marido, a mulher, mais três filhos pequenos O trem parou, o marido, mas a mulher entraram com as crianças Ajeitaram as malas, ajeitaram as crianças ali, todo mundo no vagão Deu uns dois minutinhos, o trem já agarrou a caminhar de novo Guilhem, 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 Guilhem Naquela noite fria e escura, os meninos já vinham dormindo na estação Naquela noite, continuaram a dormir dentro do trem A mulher, com o saculejo do trem, também agarrou a dormir Só quem ia acordado era o marido dela O Angelino de Oliveira Angelino olhava pela janela, passar os postes, passar as árvores, passar uma estação, passar outra E ele remoía uma agonia danada dentro dele Angelino ia agoniado porque ele estava saindo lá de Ribeirão Preto Onde ele tinha um trabalho de escrivão de polícia Ele estava indo no rumo de Botucatu com o sonho de montar um consultório de dentista Ele estava agoniado porque ele estava trocando o certo pelo duvidoso O positivo pela aventura Em Botucatu ele não tinha nada, reserva de dinheiro, casa para morar, nada Só o que ele tinha pela frente, era os três filhos pequenos para criar E o sonho de morar na cidade que ele amava Guilhem, 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 aí o trem, naquela noite fria e escura Guilhem, 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 até que o trem começou a diminuir Guilhem, Guilhem, Angelino olhou pela janela e viu a placa Mairinque, ali ele ficou mais agoniado Porque ele sabia que ia ter que acordar em Mairinque, acordar a mulher, acordar os filhos E esperar a baliação no meio da noite, lá na estação em Mairinque Para o ônibus que passava por lá e ia para Botucatu Guilhem, Guilhem, até que o trem parou O trem parou, Angelino sacudiu a mulher e falou Maria, Maria, também Mairinque, Maria acorda Angelino mais a Maria pegaram as malas e foram descendo Era uma plataforma comprida e deserta, naquela noite fria e escura Largou as malas na plataforma e voltaram para pegar os meninos Pegaram os meninos tudo no colo e foram voltando No instantezinho que puseram o pé na plataforma de novo Para piorar tudo, garrou a cair uma chuva fina, uma chuva fria Que gelava até os ossos deles Nesse instantezinho vindo sei lá de onde Apareceu um carregador, ajeitou as malas deles Tudo em cima de um carrinho Saiu andando na frente E assobiou uma canção Maria olhou para o marido dela, para o Angelino Querendo uma resposta para aquilo Porque o carregador assobiava uma canção dele Do Angelino de Oliveira Que tão agoniado estava que nem percebeu nada Só que sabia de andar ligeiro para escapar dos pingos da chuva Pois quando o carregador chegou na parte coberta da estação Ele parou para tirar os pingos de chuva e para esperar a família chegar Pois foi só a família estar bem do ladinho dele mesmo Que o carregador seguiu andando e seguiu assobiando O Angelino então percebeu Começou a chamar o carregador Falou moço, moço, pera aí moço, pera O carregador falou que foi O Angelino disse O senhor sabe que música é essa? O senhor sabe o que o senhor está assobiando? Ele respondeu Ora, se não Essa música é de um caboclo bom, danado Eu acho que ele é lá de Botucatu Ele só faz coisa bonita O senhor quer ouvir mais? Vai ouvindo Ah, foi como se uma represa arrebentasse dentro do peito do Angelino Escutar o homem falar daquele jeito Naquela noite fria e escura Moço, dona, com a agonia que ele estava sentindo O Angelino não aguentou e caiu num choro sentido na frente de todo mundo O carregador vendo aquele homem chorar com os filhos tudo no colo Falou Moço, o senhor está chorando, moço O que aconteceu? O que foi? O Angelino respondeu É que esse caboclo bom Esse caboclo bom que o senhor está falando sou eu O Angelino de Oliveira Ha! Foi a vez do carregador Aquela música seguia ele noite após dia Dia após noite Uma música tão parecida com a vida que ele levava Uma música tão parecida com o tempo de chuva, o tempo de seca Com o ranchinho a beira a chão onde ele morava Que o carregador não aguentou Caiu no choro mais Angelino E os dois se acabaram Naquele abraço sentido da canção Anos mais tarde Quando o Angelino lembrava do encontro acontecido Naquela plataforma comprida e deserta Naquela noite fria e escura Ele dizia que aquele encontro foi como se um Foi como se um raio de luz cortasse o ambiente de amargura E arrematava Pois eu sentia ali Naquela plataforma deserta No meu anonimato de autor de Tristezas do Jeca A intensa glória De ser feliz Vai ouvir Minha bela, meu amor Pra me ser, quero contar O meu sofrer, a minha dor Eu sou como um sábio Quando canta é só tristeza Desde o lugar onde ele está Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada toada Representa uma saudade Eu nasci naquela trada Num ranchinho à beiração Todo cheio de curado Onde a lua faz caramba Onde a lua faz caramba Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Onde a lua faz caramba Onde a lua faz caramba Onde a lua faz caramba Representam a saudade Representam a saudade Pois o Jeca Pois o Jeca Porto canta Tem vontade De chorar E o jovem vai caindo E o jovem vai caindo Devagar vai ser sumido Como as águas vão pro mar Nesta viola Nesta viola Canto e gemo de verdade Cada toada Cada toada Representa uma saudade As águas vão pro mar Onde a lua faz caramba Que se vê Não se vê A lua faz caramba Que se vê Obrigado.